No vídeo de hoje vamos sobreviver 100 dias no Minecraft com a addon de Naruto Max galera E nesses 100 dias cada dia que passa a dificuldade vai ficar cada vez maior sim com certeza Além de tudo isso temos que derrotar todos os Jinchuriks e cada um deles esconde um segredo diferente E tudo isso no final desses 100 dias nós temos que se tornar o ninja mais poderoso Então teremos aqui sobreviver nossos 100 dias e vamos começar já nosso primeiro dia aqui e tal Vamos abrir nossa game cara, eu não sei o que vai vir, tomara que venha algum bom Vem o karma do Jiren Você não tem chakra o suficiente, eu não sei quanto de chakra que eu preciso pra mim conseguir Tá utilizando esse modo, mas tá bom né 40 de chakra, pelo menos 40, nossa é roubado pra você usar 40 Karma, não mudou nada galera, o que mudou? Só um risquinho na minha mão, mas tá Estamos usando esse mapa de Konoha porque facilita muito na nossa vida, não precisar fazer construção Em si e temos aqui, já não sei em Ju, não sei pra onde eu vou ruxar Sinceramente, nossa o cara tem mil de vida nossa Eu não sei pra onde eu vou ruxar galera, eu tô tentando aqui achar um jeito de... Nossa o cara me eliminou já! Tá, pelo menos eu tenho karma aqui, eu tenho que jantar Mas tem dada a geben aqui, mas eu tenho權so que eu vou ruxar galera, eu vou ruxar galera Essa imagina é chamar você Gente, eu sou assim, que eu vou ruxar gente É legal, treatment e não tenho balanço E aí, aqui é impostor Quando você me desikuí, você vai dar qual é pode vir A verdade elahui que eu vou ruxar galera Quem tem lanes para quando se comemême Quando se comece dá um problema pra ele Vamos� właściwie, eu vou ruxar galera Olha que a gente seibar E aí Nossa, 3 de vida aí é fernas Para o que a gente quer, filho 3 de vida é um pouquinho demais, né? Vixos, os caras estão do meu lado, hein? Não desgruda de mim, não, hein? Ai, perdi, meu Deus! E aí, galera, basicamente, nesse nosso décimo de... Conseguimos farmar um pouco, mas foi bem difícil Os mobs são muito rápidos, muito velozes e fortes Mas, além de tudo, ainda não sei para onde eu vou rushar Para que modo eu vou fazer Estou pensando no Magikou Sharingan Ou talvez evolui o Karma Mas o Karma parece meio difícil de evoluir em si Mas, além disso, conseguimos descobrir o primeiro segredo Sim, galera, o segredo do Chinchuriki da Son Goku Após você derrotar ele, ele se transforma No modo dele de uma cauda do Son Goku Então, pessoal, estamos atualmente entre o dia 40 ao dia 50 Basicamente, nesse dia, nós conseguimos, finalmente, fazer um modo que presta Que é o Magikou Sharingan Sim, após fazer o Sharingan 3 do Amor Fizemos o Magikou Fizemos o Magikou do Madara Para a gente já conseguir fazer o Hiningan Para você fazer o Hiningan, você tem que fazer o Magikou Eterno Que é junto ao Magikou do Madara Mais o Magikou do Izuna Basicamente isso Mas eu ainda fiz um erro Que basicamente não era para ter feito Que é basicamente fazer o Suzano Não era para ter feito Suzano e eu acabei fazendo Agora eu vou ter que ir atrás de outro Magikou do Madara E você vai gastar pelo menos mais uns de 5 a 10 dias Nessa brincadeira Estamos entre o dia 10 e dia 20 aqui e tal E você já viu, ele já fez o Suzano e tal Mas, sinceramente, eu vou ser sincero aqui com vocês Eu estou sem modo nenhum Como assim, PG? Por que você está sem modo nenhum? Já que você está de Suzano Eu não estou de Suzano pelo seguinte motivo Eu não tenho Chakra suficiente para isso É só isso, galera, que eu tenho para dizer Sinceramente, olha aqui Eu gasto em comendo, sobrevivendo Você não tem Chakra Eu vou ter que fazer o seguinte, galera Eu vou ter que fazer esse lindíssimo modo item aqui, galera Para mim ganhar mais 100 de Chakra Então, tipo assim, nós se limita a esse item 100, isso não dá para ir para frente Eu preciso de DNA Otsuki Que é feito com DNA Ryuga E também precisa achar uma Tenten Porque, sinceramente Eu não sei mais o que eu Já estamos no dia 50 Entre o dia 50 e o dia 60 E, tipo, a situação está bem difícil Eu não estou conseguindo evoluir até agora Nós não conseguimos fazer o Muginical Sharingan No Madara Temos que fazer ainda o Muginical Eterno Mas depois o Xanurinigan está muito difícil Os mobs estão muito fortes, realmente E, além de tudo isso Os Chinchurikis são muito poderosos Sim, o segredo de cada um deles São suas formas bijus E cada um tem formas únicas e diferentes Tendo mais de uma forma diferente Para eles poderem estar utilizando Voltando aqui para a casa em si Eu acho que eu já tenho item suficiente Para conseguir fazer, né Deu trabalho, mas conseguimos Finalmente, aleluia E daí vamos comer esse item, né Pronto, você aumentou o seu Jacarã em 100 Eu acho que agora eu consigo chegar até o 200 E, se eu não me engano, o outro era 100 Alguma coisa O que eu vi aqui, galera Eu fiz gel sharingan E eu vou ter que fazer o Muginical Du e Asuna Eu disse, ah, mas pra que você precisa do Muginical Du e Asuna? Por que, galera? Eu e que bem em cima do Karma? É, eu e que bem em cima do Karma, galera Já era o nosso Karma Eu fui tão inteligente e não percebi Mas eu e que bem em cima do Karma Então já era o nosso Karma Depois não é fazer outro Mas tá É, seguinte Vou ter que fazer o do Asuna Porque o do Izuna Porque o do Izuna também usa para fazer o Muginical Eterno do Madara Muginical Eterno Izuna, mas do Madara Então, não tem problema nenhum fazer o do Izuna Só pronto Vou até guardar aqui E tal Eu vou guardar alguns itens aqui, galera Eu não achei Tem, tem ainda E tal Mas Guardar metade do pão Mas como eu morri bastante, galera Eu não tô nem quase comendo nada Porque, tipo assim, eu tô morrendo muito Muito, muito mesmo Tipo assim Por isso que eu não tô gastando comida Tipo, vocês tão vendo Eu tô morrendo muito no início É muito difícil você começar no início É só um edifício de começar Não é difícil de continuar É difícil de começar, ó Aí, ó Ué Agora parou? Falhou? De um sítio bom nele Ah, tá Eu achei que eu tirava mais de meio coração Mas tudo bem Não é Eu acho que só ninja é normal Consigo bater de frente Eu acho que eu nem consigo bater de frente, ó Como nessa item aqui Ela não tem Suzano Eterno Eu tenho Suzano Forma 1 Então, tipo assim, não dá pra me evoluir Suzano Então, tipo assim, o Suzano é forte Até certo ponto, né Tipo, vale a pena fazer? Não, né? Porque você vai usar o McGill do Madara Pra fazer o Hiningan Mas tá Tipo assim Eu vou sair com um desses caras aqui Vamos ver se ele vai continuar atrás de mim, né? Ele vai continuar atrás de mim Tem bastante aqui Em si, como vocês podem ver Ó, deu até que bastante ferro 34 só E já fiz o Sharingans aqui De 3 tomou Já evolui Focou quem evolui Fazer tudo isso Pelo menos 2 Pelo seguinte motivo, né? Ah Os manguei que ou, né? Mas é estranho Ah, não Ele não tem giga Tchá, cara Ah, tá É É, galera Não vai dar pra fazer todos, não Por mais que nós farmamos um monte Pra você ver a situação Como é difícil dessa lado Tá, eu tenho que fazer o do Madara Ok E tem que fazer o do Sasuke Isso tá ok Ah, deixa eu fazer o manguei que o Eterno do Madara Acho que eu não vou ter tiacros suficientes Deixa eu ver É, eu não tenho tiacros suficientes Pra fazer o manguei que o Eterno Mas daqui ninguém Eu vou precisar dessa Célula Sem Ju É, Célula Sem Ju Ah, esse daqui é ouro, não Ó, tem roupas também, galera Isso aqui Tipo assim Não é tão fácil Deixa eu ver Aqui, aqui Ah É, nós compramos isso, tá Ah, tá Essa daqui é tem Tem de roupas Entendi Tem duas tem 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 é de armas e de roupas Essa daqui é de roupas, galera Basicamente Derrote ela pra mudar Eu acho que se derrotar ela Ela muda de tem tem Ah, tá Tem tem Fica parada aí, filha Quero comprar alguma coisa 35, 40 30, 40 Tem esse Após esse trevo É o máximo que vai ter Pra dar conta 18 de dano Acho que vou juntar mais Vou juntar mais Eu vou comprar algum pai Ela dá 20 Um vai 60 Vai, tá Assim Se você derrotar uma Dropa a outra Interessante, galera Interessante, né Esse daqui é bem legal até Você tem opção De poder comprar roupa Ou poder comprar Algum outro item Aí Dependendo do que você quer Olha, chukakão aqui, galera Vamos derrotar esse chukakão Que ele já tá Já tá meio caminhando Andado aqui, ó Nem que nem a Kokuyou Que tava bem Bem Ferrada a situação dela Eu achei que eles viravam Biju Mas eles não viram, galera Ai, nossa Que raiva Ai, por exemplo Num triste Pra chukakão, galera Você vê a situação A situação é maravilhosa Eu tô com 200 chakras É, é bom ter uma arma Mais potente Porque isso facilita muito Na hora do farm Eu vou ter que começar A farmar essas Bijus Logo mais Ele me deu Um só Pobrisa O cara me dá Um só Deixa eu ver Esse aqui Vamos lá Esse aqui, ó Daqui Pelo seguinte motivo Eu farmei demais Até E isso nos deu Ó, dá pra fazer até ouro Aqui, ó Deu pra fazer até 3 Isso daqui Mas eu acho que vou fazer só 2 Nunca se sabe O quanto vai precisar Então eu juntei bastante Chakra aqui Pra nós conseguir utilizar Aqui, ó Tem bastante Aqui, ó Mais 2 packs Mas deu muito trabalho Galera, sério Deu muito trabalho Mesmo Vamos fazer aqui o Hiningan Beleza Temos aqui o Hiningan Pra nós utilizar Vamos tirar o Suzano Que eu não quero perder O Suzano Mas tá Temos aqui o Hininganzão Bolado Lindo E top Eu vou ir atrás De roupa Daqui a pouco E tal Mas eu fiz tudo Ferro Ruim É isso Nossa Temos aqui Legenda por Sônia Ruberti 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 agora E aí Tchau, tchau. 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 aqui e junto os dois. Achei que era tão fácil quanto parece. Não, não é tão fácil assim, não. De mais dois chakras natural. Ai, meu Deus do céu. Um, dois. Beleza. Agora sim, galera. A única diferença é que vai estar com o olho do modo. Lindo, lindo, lendo, ó. Mas tá, eu vou terminar com o Rikudou, que é o modo mais forte do Naruto aqui e tal. Vou testar aqui com vocês depois o poder, mas eu não sei como é que faz o Rikudou. Se não o Rikudou, deixa pra depois. Mais dois natural. Ai, ai, tá bom. Rikudouzão, galera. Pronto. Isso daqui só é o olho do Rikudou pra você ver a situação. Tem que fazer o manto do Rikudou. Deixa eu ver aqui como faz o manto do Rikudou. Nossa, aí você vem ferrar bonito o jogo. Ai, ai, cadê aqui o outro Rikudou que é o Rikudou. Ai, ai, eu não sei. Será que não tem o Rikudou? Rikudou? Sinceramente, galera, eu acho que tem o Rikudouzão, Rikudouzão. Ah, Rikudouzão, tá? Não vai ser mais difícil do que eu imagino. Não, vou precisar de fazer mais o Gugudama. Mas tá, galera, eu vou fazer aqui as Gugudama que falta. Aí vamos levar o próximo dia pra nós fazer... Acho que foi doida. Fechamos aqui, galera, o modo mais forte da Adam, que é o Jube aqui, ó. Jube Chinchuriki. Esse é o modo mais poderoso da Adam, galera. Nós fechamos praticamente os 100 dias aqui com esse modo incrível aqui. Eu vou precisar de fazer mais o Gugudama. Mas eu acho que, se não me engano, eu tenho os itens guardados. Mas tá, aí está. Esse In, que eu não sei como é que faz. Eu nem lembro mais como é que faz o In. Eu acho que é com o Tiacara roxo, In. Vamos fazer tudo isso com In. Aí faz aqui. Vamos ver se... Vou fazer uma parte com o Tiacara roxo e vamos ver se ele faz In. É, faz In. Não, In é com o Tiacara verde. Ah, tá, galera. Mas tá. Galera, eu vou só fechar o Rikudou, o índice. E feche... E aí dá pra nós terminar a série. Vamos dizer, terminar até que bem essa série. Galera, eu vou falar alguns problemas e desvantagens aí da Adam pra quem ficou até o final do vídeo, né? O vídeo não ficou muito longo porque a maioria dos episódios nós basicamente só farmamos em si. Galera, fechamos aqui nossos queridíssimos 100 dias. Já não tem muito o que nós fazer. Conseguimos os modos que nós queríamos fazer, que era o Rikudou aqui de Kurama e o Rikudou Jube, né? Basicamente. Galera, eu vou falar rapidinho assim, nesses últimos dias aqui, os pontos eu gostei bastante. Essa daqui é uma moda muito boa. Sinceramente, muito boa. Ela é difícil? Ela é difícil. Ela gastou muito mais tempo do que eu imaginava. Tipo assim, muitos dos episódios nós passamos só marcando biju. E tem si. Pelo seguinte motivo, ela é complicada por causa que os drops dela já é bem difícil em si. Foi realmente eu bem nos 100 dias mesmo que nós conseguimos os modos. Normalmente, às vezes eu consigo no Adam ou tá faltando 3, 4 dias, mas essa daqui foi bem nos 100 dias mesmo. E outra coisa importante. Eu senti que era um Adam mais pra você jogar no Guerra. Quer chamar os amigos pra fazer um Guerra? Ela é perfeita com Guerra. Perfeita. Mas se você quer jogar sozinha, ela fica meio entediada. Teve horas que eu tava jogando e fiquei meio entediado pelos mesmos mobs, não ter missão, nada do tipo. Então meio que eu amo, acho essa Adam lindo e maravilhosa o design dela, a textura é bonita demais. E os mobs também são bem legais. Mas eu fiquei meio entediado depois do dia 30, porque era só matar os mesmos mobs e tal. Não tinha nenhuma dificuldade em si. Mas é bem legal, galera. Eu espero realmente que vocês tenham gostado aí dos 100 dias sobreviver na Naruto Max e tal. O link do vídeo dela vai estar na descrição do vídeo, como sempre eu deixei pra vocês. Espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Falou e até o próximo vídeo. Fui e até a próxima.